Música Novembro Azul é uma campanha de conscientização que tem como objetivo chamar a atenção para a saúde masculina, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Infelizmente, uma boa parcela dos pacientes ainda se recusa a fazer os exames para a detecção da doença. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o número estimado de casos novos de câncer de próstata no Brasil para o triênio de 2023 a 2025 é de 71.730, correspondendo a um risco estimado de 67,8 casos novos a cada 100 mil homens. O urologista Luiz Felipe Piovesan confirma que, sem considerar os tumores de pele não melanoma, a doença ocupa a segunda posição entre os tipos mais frequentes de câncer. A gente precisa lembrar que o câncer de próstata, numa fase inicial, ele não traz sintomas. Se a gente esperar sintomas, é tarde demais. Então, aquele homem que está em casa, que sente-se bem e não tem nenhuma queixa, e que está dentro das populações que precisam ser avaliadas, ele precisa fazer uma consulta de rotina. Pedro Adelino da Rosa, de 61 anos, é militar e precisou realizar um procedimento após um médico urologista detectar o crescimento anormal de sua próstata. Mas, muito por conta de manter a rotina de exames e consultas, conseguiu realizar procedimentos de prevenção. O meu urologista sempre comentou que a próstata é muito preocupante. Então, eu passei por essa fase, a minha próstata cresceu, ela chegou num ponto que ele achou melhor a gente fazer uma raspagem, porque eu tomei uns remédios antes e não surtiu o efeito que ele pensou que seria. Então, a gente fez uma raspagem, isso faz uns sete, acho, oito anos já, porque foi em 2017. Então, já faz um tempo. E, para mim, assim, graças a Deus que eu sempre fui antes ao médico, eu sempre me cuidei. Então, não foi nada, não teve nada de anormal. Foi só o crescimento, como foi feita a raspagem, voltou a um tamanho normal dela. Pedro sentiu que a realização do preventivo foi essencial para a manutenção da sua saúde e que o preconceito e a masculinidade tóxica não podiam se tornar um empecilho para seu próprio bem-estar. Depois de seis, sete, oito anos, ela já não mudou nada. O tamanho é mínimo, é 0,4 hoje. Então, está num tamanho muito aceitável. Ele gostou muito do resultado também. Hoje eu me sinto igual, não mudou nada na minha vida. Tipo, porque o homem, às vezes, se preocupa com esse tipo de coisa. A gente tem muito machismo, na verdade, né? Então, minha esposa sempre me ajudou muito nesse sentido. A gente, pô, não mudou nada na parte de corpo do homem, enquanto não é a mesma coisa. Em Santa Catarina, os dados também são preocupantes. A cada 24 horas, mais de um homem catarinense vem a óbito por conta do câncer de próstata. A situação atenta ainda mais a população masculina para a necessidade dos exames de rotina. Entre os principais fatores de risco para a doença estão a idade, o histórico familiar e alimentação. Os exames devem ser realizados em homens negros ou com histórico familiar a partir dos 45 anos. Fora desses critérios, os homens podem começar os procedimentos aos 50 anos. Dizem para a gente que a cada 3 horas e meia, um homem vai ter o diagnóstico de câncer de próstata aqui em Santa Catarina. E mais do que isso, a gente tem uma mortalidade do câncer de próstata, que é o tumor que mais mata em números absolutos de homem no mundo. Em Santa Catarina, aproximadamente, mais de um homem por dia vai morrer de câncer de próstata. Na legislação catarinense, no ano de 2015, a Lei nº 118.531, de 2022, consolidou o Novembro Azul no Estado de Santa Catarina. O projeto partiu de origem parlamentar. No Estado, a lei tem caráter de conscientização por meio de campanhas de esclarecimento sobre cardiologia, urologia e saúde mental. Mesmo oito anos após o seu procedimento, Pedro Adelino também trabalha a conscientização com os amigos e familiares. Meus amigos, meus irmãos, eu passei isso para eles, passei para amigos que trabalhavam aqui também, que fizeram esse mesmo procedimento. Hoje, estão super realizados, super contentes também, porque, como foi feito antes de acontecer qualquer coisa de pior, o preventivo foi essencial. Para nós, homens, tem alguns que têm receio em conversar sobre isso, em falar. Eu não. Eu sou aberto a dizer para todo mundo que tem que ser feito. A prevenção é o melhor remédio. A prevenção é o melhor remédio.